O que é isso, cara? Não subiu no céu Meu Deus Eu tenho razão, isso é pior O que é? O que é? Olha lá, olha lá O que é? 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 Agora é de boa Agora é só de boa Nossa É muito mais legal Cara, esse é o mesmo Você ser largado é muito pior Você ser largado é muito pior Porque você não tem controle Eu não sei Ela sentiu uma pegadinha quando ela mandou a gente Olha lá Olha que água, como é que é das paredes Olha que água Olha que água Olha que água Olha que água É muito mais